Me esquenta com o vapor da dor Que afenda a mela Imprensando minha coxa na coxa que é dela Dobra os joelhos e implora o meu líquido Me quer, me quer, me quer E quer ver meu nervo rígido É dessas mulheres pra comer com dez talheres De quatro, lado, frente, verso, embaixo, pé Doer, revirar, retorcer, lambuzar e deixar o seu corpo tremendo Gemendo, gemendo, gemendo É dessas mulheres pra comer com dez talheres De quatro, lado, frente, verso, embaixo, pé Oer, revirar, retorcer, lambuzar e deixar o seu corpo tremendo Gemendo, gemendo, gemendo Fui eu quem bebi comigo A Madonna 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 Fui eu quem bebi comigo 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 A Madonna Tchau, tchau